Ele vai falando, é o PP e o PSDB vai junto, pois é, essa é a grande questão, porque Bárbara sendo candidata pelo Progressistas e isso persistindo até o processo eleitoral, esta não liberação do Progressistas para que ela seja candidata pelo PSDB tem implicações. Primeiro, eleitoralmente para a capital já é um impacto e um impacto negativo, porque ser candidato pelo Progressistas para Bárbara não é bom, para este grupo político não é bom. Por quê? De forma muito clara, o Progressistas, que é liderado pelo ministro Ciro Nogueira, ex-ministro senador Ciro Nogueira, em Teresina, se torna um peso em qualquer candidato majoritário, por conta da ligação do senador Ciro Nogueira com o presidente Bolsonaro, isso não só do processo eleitoral passado, mas persistindo neste momento. E a gente sabe que aqui em Teresina, o eleitor, quando se trata de Bolsonaro, não tem um apoio mínimo, tem um apoio restrito. O resultado da última eleição mostra isso. E associar um candidato em Teresina a Bolsonaro é ruim para esse candidato. Então, estando no partido Progressistas, que faz parte da base de Bolsonaro, digo mais, é linha de frente da defesa do ex-governo de Bolsonaro e de oposição ao governo Lula, é ruim para uma candidatura Bárbara em Teresina. Mas persistindo isso, o PSDB segue nesse projeto? O PSDB embarca e apoia Bárbara? Bom, eu conversei com alguns tucanos hoje e a resposta foi, Bárbara candidata pelo Progressistas não é, não é obrigatória, não é automática, automático o apoio do PSDB. Seria um caminho natural, mas não é um caminho obrigatório, não é um caminho automático. O PSDB pode não estar junto com o Bárbara. Só vai se indicar o vice. Pois é, e tem... O PSDB só apoia Bárbara no Progressistas e indicar o vice. Isso, até porque o Progressistas, o PSDB conversou com outros partidos, aliás, com todos os partidos que estão aí nessa disputa majoritária, e as conversas com esses partidos são nesse sentido, de compor indicando o vice, de ter uma chapa de vereadores, e a apuração que eu fiz é de que a conversa com o Progressistas não houve. O Progressistas nunca procurou o PSDB para conversar, a essa altura do campeonato. Está apostando numa coligação, numa aliança automática, o que os tucanos já estão rejeitando. Tipo assim, na hora do vamos ver, por gravidade, o PSDB vem. Sua opinião, João? Primeira coisa, eu disse que há três meses, volta com o Jardim, a maioria dos colegas agora estão voltando no assunto, que eu coloquei, e os colegas disseram que isso era improvável, e agora é provável. Primeiro, porque ela já tinha recebido a garantia. O PSDB, se ficar sem ela aqui, vai ser mais uma legenda, vai terminar de se acabar. A situação é essa. Segundo, se você pegar, não existe essa questão de Bárbara e Lucie, é Bárbara e Lucie. Bárbara, Bárbara e Lucie. Acabou. Isso aí está pacificado, tanto nos partidos como no outro, e que é um problema para ela. Às vezes é um problema. Lá no Progressista também é um problema. Lá no Progressista é um problema. Que ela é candidata, terceiro fato. Fato. Ela é candidata. Ela tem a possibilidade de ser candidata, inclusive, inclusive, para um partidário da base com o Rafael. Sim, o senhor já trouxe isso. Pois é. Por quê? Por quê? Por causa desse, vamos dizer, desse molho que estão dando aí. Porque, na verdade, só estão prolongando. Só estão prolongando. E ela já deixou claro que não tem medo de perder um mandato. Que é discutível. Não, foi aqui, João. Você estava aqui e ela passou no arim. Ela já deixou claro. Que não se apega a cargo. E ela não deixou claro nessa questão. Deixou. Falando com jornalista, não. Ela deixou claro conversando com o dirigente do partido. Não, ela deixou claro. Porque, agora, ao mesmo tempo que isso é bom para a população que venela uma definição, do outro lado prejudica. Por quê? Porque o partido se sente pressionado. Ela deixou claro para você ali que não se apega a cargo no dia que você levantou a questão. Eu já disse, mas eu disse de forma contundente que ela disse que estava... Sim, e ela confirmou. Confirou. Falarei, falarei. Olha, no sábado à noite, eu encontrei com a Bárbara, o esposo dela, o Breno, a dona Lucie, comemorando o aniversário do Bruno, o irmão dela, que estava ao lado da namorada, em um restaurante aqui em Teresina. Eu estava do lado da vice-presidente estadual do PSB, de Ana Guerra, e o do marido dela, o médico Cláudio Máximo. E, mais uma vez, nós conversamos informalmente, não foi em uma entrevista, mais uma vez eu tive a certeza de que Bárbara é, sim, a candidata. E aí, ontem, depois que o Jogo do Poder acabou, o Fernando Said fez quatro postagens no grupo Jogo do Poder, foi engano, e deletou imediatamente, mas eu li antes, né? Porque eu estava por aqui... Nós todos mais lembramos, né? É lamentável, né? Até que o Fernando, então, cara, que tem uma história, eu faço um negócio disso. Não, mas ele errou, ele ia mandar pro Joel. Não, eu acho que ele acertou. Ele ia mandar pro Joel, fala aí. Não, ele acertou. Eu liguei pra ele depois... Ah, é jogo, Joel, né? Eu liguei pra ele depois, ele disse, poxa, errei o grupo. Eu disse, é, mas eu li, foi tarde, né? E aí, lá, ele postou o seguinte, vou resumir aqui pra vocês. Ele reclamou que lá no PSDB, só ele e o Luciano Nunes se movimentam, que o resto está tudo de braço cruzado. Tudo parado. Tudo de braço cruzado ali, sem bolsa. E aí, fica difícil levar adiante. E aí, ele disse, sendo assim, vamos logo fechar pra serviço da Bárbara ou do Osto Bonfim, ele postou isso. É bom correr, porque depois do Osto Bonfim... Vamos lá, vamos fechar logo o serviço da Bárbara ou do Osto Bonfim. Então, assim, ainda existe um pré-candidato a prefeito do PSDB, que é o Luciano Nunes, mas o que é que eles estão correndo atrás? É de serviço da Bárbara, se ela não for a candidata pelo PSDB, se o Ciro, de fato, não liberar, como diz o Júlio Arcovete, pra que ela não sai daqui, ninguém a tira, o PSDB está procurando o serviço. E aí, eu perguntei, Bonfim? Aí, ele disse, é, ele é um bom nome, ou seja, eu não tiro o Bonfim da lista de pré-candidatos da base, tá? Agora, o PSDB é peculiar, né? Eu só não quero generalizar, botar todo mundo no mesmo saco, mas a maioria dos PSDBistas, ainda quando o ex-prefeito Firmino Filho era vivo, ali no começo da gestão pessoal, muita gente já estava pulando do barco, né, abandonando o ex-prefeito. E aí, o tempo passou e a gente viu pulverizar esses PSDBistas, não julgo por estarem procurando aí uma sobrevivência, mas agora que se tem uma candidata, uma pré-candidata com o legado pra defender, com a história PSDBista, com a história de Firmino Filho, essa turma não tá interessada. Apoliana, nos quatro carrinhos nossos, tem tucano nos quatro carros. Exatamente. Assim, não como protagonista, mas... Tá em todo lugar, tá em todo lugar, tá em todo lugar, tem tucano nos quatro carros. Tem ou não tem? Tem. Tem, mas vamos... O print, o print, o print, o print no jogo do poder... É um cara que luta por uma vaga de vício, pra tu ver. Luta por uma vaga de vício. Na tela, Ari. Se tiver um candidato, é a força. É, mas vai aí, vai aí, vai aí. Olha aí, a Apoliana colocou lá, como a gente coloca todos nós, a gente coloca os links das nossas colunas no portal Meio Norte. E ela colocou exatamente essa da entrevista com a Bárbara e o deputado federal, Júlio Arco Verde, disso. Isso não é verdade, amiga Apoliana. Esse tema nunca foi discutido entre nós, progressistas. Aí a Apoliana reproduziu a declaração da Bárbara. Existe essa conversa com o senador Ciro, mas é um momento muito precoce para a gente decidir e bater o martelo. Aí ele disse, encerra esse papo, Bárbara vai pelo progressista, vira a página. E aí ele já confirma, talvez tenha sido ato falho, mas ele já confirma a apuração da Dona Nias, que ela é a candidata, porque ele diz, Bárbara vai pelo progressista. Então, se ela vai pelo progressista, não há mais discussão se é ela ou Silvio Mendes. Que ela é a candidata. Isso. Ela é o nome do progressista. Ele mandou, vai pelo progressista. Esse trecho exatamente que a Apoliana colocou, existe a conversa com o senador Ciro. Mas o Júlio, que é uma pessoa muito próxima ao senador, já rebate de imediato. Diz que não. Mas, no entanto, eu aprofundo esse ponto que a Apoliana trouxe, porque entenda, há uma questão que é, não só a Bárbara estar disputando eleição pelo PSDB, partido de Firmino, com o número, com o nome dele na urna, mas há outro ponto que é unir o grupo do Tucano, o grupo do PSDB, a equipe de Firmino Filho na sua gestão em Teresina. Que é justamente para confrontar essa equipe com a atual gestão. E o que a gente percebe é que, para fazer essa união, o caminho seria via PSDB. Onde tudo de novo? Porque tem um... Não, tem um que não volta. Imagina que seria lógico. O doutor Pessoa na gestão. Imagina que seria lógico e coerente, né? Tem vários que estão com o Osto Bonfim e Rafael na gestão. Há vários que estão... Com o Franzé, Silva. Com o Franzé. E como é que... Pois é, teria que correr atrás do prejuízo, né? E aí, no Progressistas... Bom, qual é o cenário do Progressistas hoje? O Progressistas hoje está na prefeitura. Você olhar... Olha aí, se você... Ari, o que é que é isso? Graça Morinha, Inácio Carvalho. Ari, o Progressista não. A Poliana, olha o que é. Até agora, o único que tomou a posição definitiva foi o Evaldo, o Soledadio da Verdade, por incrível que pareça. Ari, você viu? Progressistas está mesmo. Não, a reação da Poliana. Ela disse, eu já mostrei sempre isso aqui. Faz de novo a Poliana. Ela quis dizer com isso. Eu tenho mostrado isso aqui. Aonde? Eu não vi isso. Eu vou para a câmera toda a dia. Ela mostrou a posse de Inácio Carvalho. Ela mostrou a posse de Graça Morinha. Obrigada, Ari. Eu não tenho visto isso. Mas não tem o Avaldo Aluísio? Ah, tá. Me diga aqui, traga aqui uma fala dele reclamando. Morde aqui nessa caneta para ver se sai leite. Desenha uma vaca com um gê na parede. O Progressistas vai ter uma candidata, né? O deputado Júlio disse aí. Vai ser a Bárbara. Tá fechado. Vamos virar a página. Agora, o partido na prefeitura, com os nomes lá, na gestão da tua pessoa, como é que fica essa candidatura do partido, né? Do próprio Progressistas em Terezinha. Faz igual o Silvio Nogueira Ferreira, no final do governo, ele tem que ir. Porra, pô. Porra, pô. Não foi isso que o Silvio Nogueira Ferreira, não. Atenção. A mesma coisinha, meu filho. É, por favor. Meu Deus, estão dizendo aqui que tem o PP, partido do Pessoa, com o Valdemir.